E esse é o Coriga dos Paredões, quarto da bregadeira Você me deixou, fiquei sofrendo por esse amor Da onde estou, um babé bem apaixonado Tento parar de pensar nela, mas dá vontade de ligar O coração precisa do coração dela e ela não quer se importar Pra valer, tô apaixonado por você Pra valer, sentimento que não dá pra esquecer Pra valer, tô apaixonado por você Pra valer, sentimento que não dá pra esquecer Esse é o Coriga dos Paredões, quarto da bregadeira Você me deixou, fiquei sofrendo por esse amor Da onde estou, um babé bem apaixonado Tento parar de pensar nela, mas dá vontade de ligar O coração precisa do coração dela e ela não quer se importar Pra valer, tô apaixonado por você Pra valer, sentimento que não dá pra esquecer Pra valer, tô apaixonado por você Pra valer, sentimento que não dá pra esquecer Pra valer, sentimento que não dá pra esquecer Pra valer, sentimento que não dá pra esquecer Pra valer, sentimento que não dá pra esquecer